Olá pessoal, tudo bem com vocês, como é que vocês estão? Espero que esteja todo mundo bem, eu estou bem, graças a Deus, a minha casa, a minha família está bem e eu desejo que vocês também estejam bem. Pessoal, hoje é um vídeo bem legal, o meu esposo acabou de chegar agora e trouxe algo muito lindo, muito lindo, coisa que eu amo e ele também ama. E eu vou estar mostrando para vocês, tá bom pessoal? Chegou aqui, olha que lindo. Ele viu pessoal, essas rosas do deserto e apaixonou com elas, ele falou assim, eu vou ter que levar, porque como vocês sabem, nós temos outras aqui, outra na verdade, não é só uma rosa do deserto aqui, coisa mais linda pessoal, coisa mais linda, está muito bonita essa rosa do deserto. E ele gostou muito, agora ela vem, agora é cor diferente ou é a mesma rosa, né? Não, pessoal, é diferente, não é a mesma não. Ela é diferente. Essa aqui é amarela e essa aqui é essa cor aqui, que eu nem sei, é tipo um vermelho assim, meio rosado, né? Ela é diferente, essa aqui é bem diferente da outra. E ele vai caçar o vaso aqui para estar colocando, pessoal, um vaso grande, porque as ficam muito bonitas, elas crescem. Ele estava pensando em colocar no chão, como eu falei para ele, a gente fica com essa mudação, aí depois ela, para depois arrancar do chão é mais difícil. Agora no vaso você pode movimentar ela para um canto e para o outro, né? Agora no chão, se caldo futuramente, a gente for mexer, dá até dó de tirar. Então, para não correr esse risco, nós vamos colocar ela no vaso. Nós estávamos tendo uns vasos aqui, pessoal, não sei o que eu fiz com esses vasos, mas aqui tinha uns vasos, ó. Ah, tá, tem uns aqui, ó, pode, aqui, ó. Tem uns vasos ali, ó. Ai. Tem que ser vaso mesmo. Para nós estar colocando. Aqui, olha lá. Pode ser aquela mesmo, aí ela fica educada. Ela vai crescer soltando o tamanho do vaso. Vai ficar muito bonito. Olha só, pessoal, parece que os vasos já estavam esperando, né? Eu ia dar esses vasos todos, mas depois eu falei assim, eu vou guardar. Vai com hora, a gente precisa aí, ó. E de fato, a gente vai precisar mesmo. Olha só que lindo. Tá muito lindas, lindas, lindas. Muito linda. Rosa do deserto. Ela vai colocá-la naqueles vasos ali, ó. Os vasos que ela vem é pequenininhos. E é isso aí. Então, pessoal, está aqui. Daqui a pouco meu esposo vai estar mexendo. Ele chegou agora, já vai só almoçar ali. E ele vai fazer a troca desses vasos para aquele ali, ó. Esse aqui é maior. E ele vai fazer a troca. E elas são lindas, né, pessoal? O que vocês estão achando? Deixem no comentário o que vocês acharam. Assim que depois que ela começar a dar mais flor. Esse aqui, que gracinha, pessoal. Esse aqui diz que é amarela. Vai ficar linda, linda mesmo. Pessoal, a Rafa está preparando aqui, ó. Para trocar as mudinhas de rosa do deserto. Pronta com outros vasos. E o tempo está assim, ó. Um pouco fechado. Parece que vai chover. Aquele que você jogou é o quê? O que você jogou? Aruinha de carrão com a terra. Aham. Então faz a mistura Então faz a mistura Então faz a mistura Então faz a mistura Olha só pessoal Essa aí já tá pronta? Essa aqui já tá pronta Então pessoal Essa aqui já tá boa O Rafael já conseguiu fazer a troca dela Que gracinha pessoal Que linda que ela tá Vou fazer o antes e depois dela Como ela tá pequenininha Tirar a fotinha do antes e depois dela Agora falta aquela ali Agora falta aquela ali O Rafael foi ali buscar mais um Uns adubinho Olha só Falta troca essa daqui Essa aqui já tá ótima, pronta O Rafael agora O pessoal tá preparando A terra de novo Pra outro vaso Pra fazer a troca Ele já fez dessa aqui Tá aqui no cantinho Agora pra aquela ali Tá aqui no cantinho Tá aqui no cantinho Vamos fazer a troca Vamos fazer a troca Tchau 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 Rafael pessoal É igual eu Ele gosta de planta E ele gosta de cuidar também Mexer assim com a adubo Ele já trabalhou na escola Que ele cuidava assim De horta De planta E ele gosta de mexer Às vezes eu nem mexo Eu gosto de deixar ele mexer mesmo Porque ele gosta de mexer E ele vai tirar mais ali E essa é tão linda Olha só Olha como é que ficou bonitinho Ficou lindo né pessoal Prontinho Rosa do deserto Até a cor da terra dela Tá bem bonitinha Bem adubado né Tá aquela cor vermelhona Bem bonita Agora ele vem molhando Porque a terra de baixo Tem que tá molhadinha né Depois Que rosa do deserto Nem precisa de muita água Isso é porque tá trocando De vaso né Rafael A terra do fundo Fica seca demais É isso aí pessoal Já tá pronto né Tudo Já Trocadinho Então pessoal Já tá aqui ó Nos vasos Já trocadinha Com vaso novo Agora é só esperar crescer E dar mais flor Essa aqui dá flor A outra ainda vai dar Tá pequenininha né E eu vou tá mostrando pra vocês O crescimento dela Vocês aí que é inscrito no canal Assim como ela começar a desenvolver Vou tá mostrando pra vocês aqui Tá bom Como é que elas vão ficar Assim como essa outra aqui Tá bonitona Essa rosa do deserto Eu vou tá mostrando pra vocês O crescimento dessa aqui também Desde já Nossa Eu já tô apaixonada com ela Elas estão lindas Então pessoal Esse é o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Deixa bastante like Deixa aí seu comentário Compartilha bastante né O Rafael fez a troca Dos vasos Das rosas Que ele trouxe E é isso aí pessoal Nós gosta de rosa Nós gosta de planta Nós gosta de tudo Quando tem planta bonitinha Nós gosta Na verdade Todas as plantas são bonitas né É o que vale É o cuidado com elas Olha só pra vocês verem Aqui tem bastante planta Aqui no quintal Ali tem a outra Rosa do deserto Ali tem mais Aqui o Rafael Que fez as troca E é isso aí pessoal Só Deus Pra recompensar Cada um de vocês né Que deixem seu like Compartilhem Comentem Vocês que são inscritos Que Deus abençoe a vida De vocês poderosamente Mas poderosamente mesmo O tempo aqui tá fechado Tá um pouquinho frio E eu tô de brusa de frio Pessoal E é desse jeito Ai como está aí O tempo na sua cidade Está frio Está calor Aqui tá um calor Daqui a pouco Começou a esfriar Mas é assim mesmo O tempo aqui tá bem Assim mudando É Assim às vezes tá frio Outras vezes tá calor Outras vezes tá chovendo Mas é isso mesmo né E a nossa rotina Não para né pessoal A nossa rotina de casa Não para Não para mesmo Rafael pessoal Viu essas rosas do deserto Ele amou Amou Que hoje Foi ontem Foi na sexta-feira Que ele tinha visto E hoje ele já trouxe Essas rosas do deserto Nossa Porque a outra ali Tá maravilhosa Aquela Todo mundo que vem aqui em casa Encanta pessoal Com essa rosa do deserto Porque a gente postar foto É uma coisa Eu ponho lá no meu Instagram Eu ponho no meu status É Acho ela linda Mas quando chega aqui Pessoalmente Ela tá mais linda ainda Essa rosa do deserto Como eu falei pra vocês Eu ganhei ela Foi de presente De aniversário Ela E essa outra aqui Já tem acho que uns dois anos Que eu tenho ela Pessoal Uns dois anos Que eu tenho essa rosa do deserto E ela fica assim Dando flor Uma coisa mais linda Do mundo pessoal E o Rafael Cuida delas né Coloca adubo Coloca bastante coisinha Pra Pra tá fortalecendo elas E é isso aí pessoal Que Deus abençoe todos vocês E até o próximo vídeo Tchau tchau Deixem no comentário O que vocês acharam Do vídeo de hoje O que vocês acharam